E no topo, preparadíssimos para entrar Louredo, aldeia de tradições e alegria São João de Louredo freguesia com muitas tradições das lavadeiras, lavavam a roupa a cantar nas fontes da aldeia de cantos naturais onde nasceram muitos romances os homens de Louredo transportavam os arros de água e vinham namoriscar respeitosamente pelas goelas não havia Facebook, é o que é Aldeia rural com profissões extintas Sesteiro, leiteira, sapateiro, que fazia os socos, de resto Pardeira, que fazia o bando milho ou o centeio com o grão dos campos trabalhados Louredo, em terra de gentes com muitas tradições onde o trabalho se faz a cantar e a dançar Tema, tradições e alegria Música de Ricardo Ferreira, letra de Ismael Bonifácio Com coreografia de Alexandre Fonseca, São Padrinhos Aida Ferreira e Alípio Teixeira Música de biting Música de abertura Música de abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Aos vasos, a hora e de ser Perto de ti, a marante, a cidade Viram unidas, herói o tempo, a mocidade Que as cantadeiras, pelos caminhos A nossa missão, com muitas promessas O chão a uma corda, casado é um legal O rei com o sábio, amor, 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 amor Canta-lhe o povo todo, na rua Maria, na Deu e Teu O meu rei com o sábio, amor, 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 amor O rei com o sábio, amor, 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 amor O rei com o sábio, amor, 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 amor O rei com o sábio, amor, 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 A nossa mudança, a mudança, a mudança, a mudança e a cantar. Desperte-se então à freguesia de Louredo, com tradições e alegria. É uma incrível ideia. Acabamos de ouvir. Muito obrigado! Olha o que é que é que é! Ora cá estamos outra vez! A CIDADE NO BRASIL